Bota a foto aí, Nath, eu mandei a foto cedo também, que agora foi tudo cedo, né? Com mais de 500 obras, ainda mesmo, o topo só disse que nunca se fez tanto em Teresina. Aí ele foi hoje na escola, 15 de novembro lá, 15 de outubro, não é aquele que disse novembro? Outubro. Outubro. 15 de outubro, que é ali no Parque Ambiental, que na verdade, eu fui ver as fotos lá, não é que reformaram a escola, não tem mais nada da outra, né, mano? Porque a escola, ela era desse tamanhinho, não tinha nada, essa escola tem 24 salas de aula, tem auditório, tem laboratório de informática, sinais poliesportivos, eu acho que ela vai ser a escola de referência do município, né? Ari, me perdoe, Ari, seu real. Sim, 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 e é uma escola inclusiva, ela traz o conceito. E é inclusiva, com toda acessibilidade, o investimento é com recurso próprio, não tem um real de ninguém aí, de emenda de ninguém, 35 milhões, né? O prefeito esteve lá hoje com o Noga, né? O Noga está com ele aí, o Valdemir Vigini, que é votado aqui naquela região, estava lá também, né? Junto com ele, com o prefeito, e o pessoal da construtora, os menores... Sérgio Bandeira, também está aí. Sérgio Bandeira, subsecretário... É... Que também já está no Senado aí, que daqui a um dia deixa a cadeira de rodas, viu, Amadil? O Serra perdeu um colega de locomoção. Ele vai andar fora mesmo de muleta. Ou vantagem, né, Amadil? Vai trocar agora pela muleta aí, porque ele disse que deve deixar aí, esses dias aí, está fazendo o tratamento para lá. Então, ele esteve lá, e ele ressaltou que até... Ele disse que o aniversário vai ser apenas um lançamento. Deve anunciar 100 obras no aniversário, não, 100 obras no aniversário de Terezinha, e até o período em que a legislação permitir, né, ele disse que todas as 500 obras serão entregues. Bom, vamos lá. Atenção, hein, atenção. Atenção, Apoliana Oliveira traz reviravolta no MDB. Atenção, hein. Atenção, reviravolta no MDB. Reviravolta no MDB. Olha, mas quem diria? Pois, ora, pois. Pois não, Apoliana? Hoje teve reunião da executiva do MDB, Amadeu, lá na sede do partido, e o resultado, a síntese é, temos dois nomes, agora o MDB tem dois nomes, que serão apresentados como pré-candidatos a prefeito de Terezinha. Está aí o registro da reunião, a deputada Ana Paula, Coronel Carlos Augusto, Severo, deputado Ziza, o presidente municipal Temir Stokes Filho, deputado João Madson, a deputada Simone Pereira, Henrique Pires, o deputado Felipe Sampaio e Pablo Santos. E quem são os dois pré-candidatos? Aí estão os deputados estaduais todos. Exato. E o presidente municipal Temir Stokes. Exato. E vão ser os dois nomes... O doutor Hélio não está em Parnaíba, deve ser fazendo... Provavelmente por isso, né? Pois é. E aí a gente... Porque está lá em campanha, né? O Alessio trouxe aqui semana passada com o deputado Severo de Sola, o MDB não se reuniu ainda para tratar de pré-candidato. Então, quem são esses dois? Deputado Henrique Pires e o deputado Coronel Carlos Augusto. Coronel Carlos Augusto, ele que é secretário de Justiça do Estado do Piauí, o nome de dentro da gestão de Rafael Fonteles. Então, serão os dois nomes que serão oficialmente apresentados pelo partido nesta formação aí para 2026. Olha só, deixa a foto lá, Margele, depois a gente providenciei as fotos do Coronel Carlos... Deputado, deputado Carlos... É secretário? Secretário Carlos Augusto e do Henrique Pires. Pelo seguinte, porque eu lembro... Não sei quem trouxe aqui no jogo do...